Vídeozinho especial pra aquela galera que quer se tornar criador de conteúdo, quer se tornar streamer principalmente, tá? E aí, ah, vale a pena começar com a plataforma e coisa do tipo, tem uma plataforma nova que eu tô trabalhando dentro dela, que tá te contratando pra isso. Então eu vou falar como é que você vai fazer isso nesse vídeo de hoje, tá? Vou te explicar o que você vai ter que fazer. Vou explicar como é que é a Nota Club também, que é a plataforma que eu tô trabalhando, o que que tá acontecendo, o que que eu tô fazendo lá dentro. E também vou entregar a skin do ganhador de dia 15 passado aqui pra vocês, pra gente escolher junto a skin dele aqui, que ele deixou lá pra gente escolher. Então, vem comigo que eu sou o Zerg. Seja bem-vindo na evolução. Bora lá, time. Deixa eu entregar a skin primeiro, que senão eu vou acabar esquecendo. E o assunto da Nota Club, pra você que é influencer, é um pouco maior, tá? Se eu não me engano, o cara chama Frio Frost ou Frost Frio, alguma coisa assim. Deixa eu ver se eu encontro ele. É a geladeira Frost Frio. Frost. Deixa eu escrever Frost aqui, eu acho que eu encontrei. Frost, encontrei. Platina 2, Frost Frio. E, Zerg, por isso que você tá entregando só hoje a skin do cara que ganhou lá no dia 20, que foi um sorteio especial por causa da Insider. E falando nisso, nós estamos sem a Insider e sem a Coda aqui na tela. Já estamos com a Insider e com a Coda aqui na tela agora. E o motivo é que a Riot trava por 14 dias, então tem que te adicionar e esperar 14 dias pra te entregar. Ele deixou duas escolhas aqui pra gente, Katarina e Lux. Gosto muito da Lux, sou fã dessa skin da Lux, então é essa Lux que ele vai ganhar, velho. Tá fácil, eu não vou nem sortear. Katarina nada. Se você não concorda, deixa aí nos comentários e vamos lá. Parabéns! E é isso, tá enviada a skin aí ao vivão pra vocês. E agora, os próximos ganhadores também, tá? Daqui 20 dias, eu vou estar enviando as skins pra eles aí. Aumentamos 20 pontos de amizade com Frost. Tá, agora vamos falar um pouquinho sobre a Nota Club. Pra isso, deixa eu abrir aqui pra vocês entenderem um pouco melhor. Saí do AdRift, tamo aqui na tela. E essa aqui é a Nota Club, tá? Eu trabalho como social media aqui, ou seja, eu que cuido das redes sociais da Nota. Então você vai ver que todos esses posts aqui sou eu que faço, tá? Esse aqui é o Instagram. Nós começamos essa semana, mas ela já tá no Brasil há mais ou menos um mês aí. Até mais de um mês. Já tinha tempo que eu coloquei aqui pra vocês pra selecionar os primeiros streamers. A plataforma tá em beta. E é aqui que você entra. Como ela tá em beta, ela precisa contratar pessoas pra testarem o beta. Pra fazer algumas lives lá, testar como é que vai ser, qual que são os bugs, reportar essas coisas. E pra isso, ela tá contratando uma galera, tá? Então, se você é streamer já, eu consigo abrir live aqui no celular. Pode ser pelo celular. A plataforma é de celular, já deixando bem claro aqui pra vocês. Então se você consegue abrir live pelo celular aí e queria ser streamer, pode ser uma opção pra você. Agora entra os mas, 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 mas. Vamos explicar um pouco melhor, tá? Qual que é a ideia da plataforma? Primeira coisa. Ela não veio pra competir diretamente com a Twitch, ou com o YouTube, ou ser mais uma plataforma de live, tá? A ideia dela é que aqui você consiga jogar com o seu streamer. Por exemplo, eu abro live lá, e embaixo eu coloco, tipo assim, pra jogar comigo, você doa tantas moedinhas. E aí tem as moedinhas da plataforma. Então você doando as moedinhas, você tem meio que um bate-papo privado comigo lá, ou com o streamer que você escolher. Que você pode tanto escolher jogar em live, né? Fazer uma partida em live, ou escolher jogar no privado comigo, entendeu? Conversando ali por dentro da plataforma mesmo. E aí o streamer ganha e a plataforma ganha. Tipo, a ideia é que você possa convidar o streamer pra jogar com você, ou qualquer outra coisa que o streamer colocar lá. Por exemplo, eu posso colocar lá coach, entendeu? Ah, eu vou te dar uma aula de coach. Por quantas moedinhas? Sei lá, duas mil moedinhas. Aí você vai, dá pra ganhar as moedinhas, né? Jogando, ou dá pra você colocar, carregar as moedinhas, ou fazendo as missões lá da nota. Você pegou, colocou as duas mil moedinhas, aí você troca por uma sessão de coach, entendeu? E aí você pode fazer com todos os streamers lá dentro. Então a galera da nota tá querendo buscar os streamers menores. Então a galera menor. E aí entra o outro ponto também, a maioria dos streamers atuais que a gente tá testando são femininos, tá? Então, neste momento, vai ser algo com 80-20. Então 80% mulher pra 20% homem. Por mais que eu saiba que o meu público, a maioria é homem aqui, se você acha que você é brabo, que você é bom, você é um jogador bom, tem câmera e tal, você está se destacando entre os streamers, também manda aí no formulário. Eu vou deixar um formulário aí embaixo. Na verdade, eu fiz agora esse formulário, bem fácil aqui, tá? Então o programa Beta Streamer Nota Club, tá? Vai estar aí, você entrou nesse formulário, você vai colocar seu nome, nick, e-mail, as redes sociais suas pra me dar uma olhada, você é eu que vou olhar esse formulário mesmo, tá? E seu número de telefone. Porque aí eu te chamo no número de telefone pra você participar. Se tiver algum comentário que você queira falar, ah, eu sou, igual, nós temos hoje cast, ah, eu sou cast de esporte, ah, não, eu sou pro player. Então, se você quiser comentar aqui, comenta que eu vou ler também, tá? Pra ver seu diferencial. E eu tô fazendo esse vídeo hoje, primeiro pra anunciar vocês aí da plataforma, né? Que eu tô trabalhando lá dentro, então eu quero que ela cresça, né? Se você quiser participar, baixar o aplicativo também, já dá pra baixar. Vou deixar o aplicativo da nota aí pra vocês baixarem também, pra vocês verem as lives lá dentro. É bem legal, tá? Se você quiser ser usuário, acho que vale muito a pena. Ou seguir as redes sociais lá, pra galera lá da China, equipe da China falar, Caraca, o Zé que tá fazendo um bom trabalho, olha lá, ó, tá bombando as nossas redes sociais. Também é bem válido, tá? Então pode seguir lá, ó, tem todas as redes sociais aí, YouTube, TikTok, Twitter, Pinterest, Facebook, tá tudo aqui aberto já. Tem Kawaii também, ó, tem todas, eu criei todas já. E por último, porque eu acho que é uma oportunidade muito boa. Quando eu era streamer iniciante, cara, eu comecei na Twitch, por exemplo, que era a única plataforma que eu conhecia, e lá você ganha zero, sacou? É zero, é zero, é zero. E nesse início, nós não temos, não tem exclusividade não, entendeu? Então se você, por exemplo, é streamer da Twitch, você vai poder streamar na Twitch e na nota. Na nota ao mesmo tempo, até porque a gente quer mostrar pra você que você vai ter doutoriedade aqui. E isso que eu quero também como social media. Você vai ver que, tipo assim, todas essas meninas, por exemplo, a Sona tá aqui, por exemplo, do AdRiff, talvez vocês conheçam, ou a Sunri, ou a Josi, o próprio Cris aqui, são pessoas que eu entro em contato, trabalho as redes sociais deles, tá? Então se a rede social dela não tá bem trabalhada, por exemplo, a gente revisa isso. Vamos entrar na rede social, por exemplo, aqui da Thalita. Ó, ela tá marcada aqui, a gente pode entrar, tá vendo? E a gente vai analisar sua rede social, ver como é que tá, melhorar sua rede social, deixar pra ficar bem visível, pra você ganhar mais seguidores, ver uma estratégia de conteúdo pra você, trazer, fazer posts pra você aqui na nota, te marcando, pra você crescer. Então fazer collab também. Por exemplo, nós vamos marcar, se jogar com a Thalita, se jogar com a Sunri, por exemplo. A Sona vocês já conhecem, né? Mas a Sunri, por exemplo, você não conhece, talvez, e não sabe que ela faz cosplay, que ela é massa demais os cosplays que ela faz, tá vendo? Então nós estamos marcando tudo isso, aqui na nota, nesse início, dando total atenção aos streamers iniciais, tá? Então, além disso, né? Ah, beleza, eu não sou mina, tô entre os 20%, não sou streamer, também só vou avisar uma streamer que eu gosto. Vai lá e dá o toque nela, velho. Ah, você acompanha algum streamer que você gosta, que tá menor, tá crescendo, tá lá com 10 pessoas na Twitch, 5 pessoas na Twitch, dá o toque, que como é 80% feminino público atual que nós estamos pegando pra esse teste beta, pode ser ótimo pra ela, entendeu? Agora, se você acompanha um cara brabo, por exemplo, sei lá, um exemplo que eu gosto de acompanhar é o Schumanns, que era pro player e tá fazendo live agora, entendeu? Que ele tá numa média de 100 pessoas, acompanha esse cara, ele é diferencial pra mim, entendeu? Um pro player que faz live e tá pegando uma média legal. Esse cara, com certeza, tem espaço pra ele também. E a remuneração é muito boa pra esse teste beta, tá? Eu não sei se eu posso falar a remuneração ao vivão aqui com vocês, mas é boa, vale a pena. Pra quem é streamer, vale muito a pena pra esse início, sabe? Você demora bastante pra conseguir tirar essa grana que nós estamos oferecendo nesse início. Então, acho que vale muito a pena e eu resolvi trazer essa oportunidade aqui no canal, até em vídeo mesmo, tá? Então, vai estar aí embaixo o doc, vai estar aí embaixo também o link pra vocês baixarem o aplicativo da Nota. Na verdade, eu vou deixar o link aqui com todas as redes sociais, porque se vocês quiserem seguir lá, pra a equipe chinesa falar assim, caraca, o Zé que trabalha bem, vai ser bravo também, entendeu? E pra vocês conhecerem os streamers, tá? Qualquer dúvida também, pode me chamar lá no meu Insta pessoal. E bora pra frente, porque isso aqui é pra gente completar a segunda chamada desse teste beta, né? Então, não sei se vai ter a terceira chamada, mas se tiver também, eu trago aqui pro seu canal. E aí, não esquece de chamar aí, se você conhece alguém, se você gosta de seguir algum streamer que acha que vale a pena, dá o toque nele pra ele assistir esse vídeo. Fechou? É isso, meus lindos, vou ficando por aqui. Até a próxima. Falou! Fui! Fui!